Com vontade de dizer duas coisas a cada um de vocês. A primeira e mais importante. Muito obrigada. Obrigado por me permitir a ser a nossa mais votada do palácio. Obrigado por cada um que saiu de casa para confiar nas nossas propostas, nos nossos projetos, no que a gente entende como uma boa política. A política séria, a política honesta, a política de quem usa para fazer o bem, quem usa para fazer o certo. E essa é a política que, graças a Deus e graças a cada um de vocês, a gente vai levar para a Assembleia. Então, de novo, muito obrigada. E o segundo sentimento, a segunda coisa que eu queria falar a cada um de vocês, é que, de fato, a gente veio para fazer diferente. E fazer diferente, não pede só que a gente esteja lá trabalhando muito, que isso podem ter certeza que eu vou fazer. Mas pede também que a gente venha estar aqui com vocês. Venha em cada cidade, venha nos municípios, entender os problemas, entender onde a gente pode ajudar. E isso, não tenho dúvidas nenhuma que eu vou estar aqui perto. E sabendo os problemas de Paço, sabendo e entendendo o que vem acontecendo com o Paço, o que vem acontecendo com a nossa região, algumas coisas a gente vai ter que fazer nesses dois primeiros anos. E nesses dois primeiros anos, no final deles, vem uma eleição. Vem a eleição de prefeito, vem a eleição de vereador. E vocês devem ouvir muito que a família Moura, e aí eu falo família Moura porque eu me refiro a meu país, prefeito Abraão Moura, prefeito Ana Barra de Santo Antônio, Emanuela Moura, que a gente vai estar envolvido na política de Paripoera. Que a gente vai querer fazer um prefeito de Paripoera, prefeito Ana Moura. Que a gente vai estar envolvido na prefeitura da Barra de Santo Antônio, prefeito Ana Moura. Que a gente vai querer, e essa dúvida eu também não tenho, pela votação que a gente teve lá em São Luís do Quintude. Que a gente também vai para a prefeitura. Que a gente vai estar perturbando também lá em Madrid. E aqui eu queria confirmar uma coisa a vocês. Aqui não é rumor. Aqui quem está filmando, pode botar na internet, pode botar no Facebook. A gente vai estar envolvido na eleição do passo. A gente vem para cá para seguir os caminhos que esse grupo aqui, que cada um de vocês decidiram. Se o caminho for a gente continuar como está, a gente está junto. Eu acho que não é. Eu acho que a gente tem que dar mais um passo. Que a gente tem que dar um passo em direção àquele prédio ali. Então, se for assim a vontade do grupo, Marquinhos, se for assim a vontade dessas pessoas que confiaram em mim, que confiaram em você, no BB, na Patrícia, que confiaram na gente, aí podem ter certeza. Eu vou estar aqui trabalhando como se a eleição fosse minha. Porque é minha quando é dos amigos. A gente vem, mas a gente vem para trabalhar muito com cada um de vocês, para a gente chegar naquele prédio ali. Porque o passo que eu fiz é o nosso prefeito não. Como disse o meu pai, o nosso prefeito André Moura, não dá mais estar de um lado ou estar do outro. Está de um lado ou estar do outro. Vamos mudar o lado. Vamos virar a página. Vamos dar mais um passo. Então, contem comigo. A gente está junto. Vou trabalhar muito para honrar o voto de cada um de vocês. Vou trabalhar muito para a gente, de fato, ter uma região norte respeitada, que agora a gente tem deputada. Porque agora tem alguém que tem coragem de brigar todos os dias. E me coloque aqui à disposição de cada um de vocês. A cada problema que vocês tenham, que a gente, como deputado, pode resolver. Eu assumo, de fato, em fevereiro. Mas, de agora, eu já quero entender. De agora, eu já quero saber quais são as brigas e quais são as pautas que a gente vai ter que comprar. Porque vai ser um mandato de muita luta, um mandato de muito trabalho. Mas é um mandato de muito trabalho e muita luta por cada um de vocês. Obrigada. Obrigada.